E olha só, ainda falando sobre economia, a educação financeira deve começar desde cedo. Alunos de um colégio particular aqui de Goiânia já tem até disciplina para aprender a controlar o orçamento. Prateleiras, produtos, caixa para passar as compras, tudo que tem um supermercado de verdade está nessa sala, em um espaço de aprendizagem de uma escola particular de Goiânia. Toda a estrutura montada serve para ensinar os alunos desde cedo a lidar com o dinheiro. Hector Luca Lobo tem apenas 5 anos e já aprendeu como gastar no supermercado. Eu gosto bom de comprar lá as compras que são baratas. Se comprar uma coisa muito cara muitas vezes, demora muito para você ganhar o dinheiro e ficar pobre por muitos anos. Cerca de 60 crianças de 5 a 6 anos do primeiro ano do ensino fundamental participam do projeto que existe há 5 anos. A ideia surgiu depois que as professoras perceberam o excesso de consumismo e o desperdício de alimento das crianças. Essa proposta é uma proposta que está dentro do letramento. O que eles aprendem na escola, eles utilizam na vida cotidiana. As professoras já conseguem perceber mudança nos hábitos das crianças ao irem no supermercado com os pais. A influência disso é na questão mesmo do consumismo. Quando eles vão ao supermercado, eles se preocupam em não comprar demais, eles se preocupam com o preço das coisas. Nós recebemos o retorno das famílias dizendo que as crianças, com esse projeto, elas vão ao supermercado e falam, mamãe, isso eu não preciso, isso está caro demais, vamos trocar por outro produto. Então eles têm essa preocupação de não consumir demais e do desperdício também, de não comprar o que não é necessário. Felipe Lustosa tem apenas 6 anos e já sabe o que falar para os pais na hora de fazer as compras. Não pode comprar lata amassada, lata aberta e as coisas que estão quebradas.